Gente, definitivamente, o que foi aquele plot twist? Eu tô sem palavras? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre uma minissérie original Netflix, Clickbait. Dividida em 8 episódios, essa produção tem a seguinte sinopse. Quando o Nick é sequestrado e sua vida passa a depender de um sinistro jogo online, as pessoas próximas a ele vão correr contra o tempo para tentar descobrir quem está por trás disso. Posso garantir para vocês que Clickbait é no mínimo uma produção bem curiosa. E após finalizá-la, eu fiquei super dividida. E eu quero compartilhar com vocês aqui, nesse vídeo, a minha opinião sobre a série. Se você ficou curioso, nesse vídeo eu faço uma análise sem spoiler para quem ainda não a conferiu. E também faço um final explicado para quem já assistiu a produção. Então, como é de costume, você já sabe. Se caso você somente quiser conferir a segunda parte do vídeo, onde eu entro em spoilers, eu facilito a sua vida. Aproveita e pula para esse minuto que tá aparecendo aqui em tela, porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, eu faço a análise sem spoiler. Bem pessoal, em Clickbait conhecemos o Nick. Ele trabalha em uma universidade e um belo dia, aparentemente normal, ele sai para trabalhar e desaparece. Horas depois, um vídeo começa a viralizar na internet. Neste vídeo, ele aparece segurando alguns cartazes que dizem que ele abusa de mulheres. E se caso aquele vídeo bater 5 milhões de visualizações, ele irá morrer. Obviamente, a família dele entra em pânico, né? Porque nem a mãe dele, nem a esposa, nem a irmã, nem os filhos, absolutamente ninguém sabia aí desse histórico bizarro do Nick. O vídeo rapidamente começa a fazer muito, muito sucesso online, gente. Seja pelos curiosos ou seja pelos juízes virtuais. Em todo lugar, só se fala desse vídeo, gente. E para piorar a situação, surge um segundo vídeo, onde o Nick segura um cartaz contendo uma mensagem até pior. As horas vão passando e a família do Nick vai ficando super preocupada, porque o vídeo não para de ganhar visualização, gente. Em contrapartida, a polícia tá tentando aí também correr contra o tempo pra descobrir quem sequestrou o Nick, gente. Nessa história, um detetive ganha um maior destaque, o Rochan. Ele faz de tudo pra tentar descobrir o que realmente aconteceu com o Nick. Afinal, esse é um caso super importante para a carreira dele. E lembrando que os papéis também têm tendência a se inverter nessa produção, já que o Nick, além de vítima, ele também é um abusador, aparentemente. A mídia, por sua vez, vai à loucura, gente. Todo mundo quer um pedacinho dessa história aí. Os jornalistas estão doidos por informação e ficam em frente à casa do Nick por dias, atrás de qualquer informação. E em meio a tanto caos, uma dúvida se instala, tanto para a família do Nick, quanto para quem assiste a série. O Nick realmente fez tudo aquilo que está escrito nos cartazes? Para a família dele, gente, tudo isso é novidade. No entanto, para a opinião pública, ele não é nenhum inocente. Nos dias de hoje, onde todo mundo, gente, quer dar palpite online, todo mundo é juiz, na era do cancelamento, o Nick não é nenhum inocente para eles. Será que o Nick vai conseguir sair dessa situação? Quem sequestrou ele? Será que o Nick realmente abusa de mulheres? Quem realmente é o Nick? Bem, pessoal, essa minissérie tem uma premissa incrível, gente. E o ritmo é frenético logo de começo. Porém, gente, eu acho que oito episódios acabou sendo muita coisa, porque lá no meiozinho, gente, passa aquela sensação que a gente está vendo uma encheção de linguiça, sabe? E acaba que no final da minissérie em si, o desfecho é tão rápido aí para trabalhar a reviravolta que a gente tem, que o saldo acaba não sendo tão positivo para a produção. E bem, por que eu acho que essa produção se tornou um pouquinho cansativa? Justamente por conta do seu diferencial. Cada episódio dá foco para um personagem-chave na história diferente. E ao mesmo tempo, senti que alguns personagens que ganharam destaque não precisavam de tanto destaque assim, a ponto de ganharem um episódio inteiro. Aqui, eu não consigo falar para vocês que há um protagonista. Acredito que o protagonismo é bem fluido aí entre os personagens dessa história. Claro, há um maior destaque para a base familiar do Nick, especialmente para a esposa e para a irmã. Bem, mas ao mesmo tempo que eu acho que alguns personagens não mereciam tanto destaque assim, ainda assim, gente, eu curti a proposta da série, porque no fim, a gente se importa demais com diferentes personagens. E já que a história é conduzida a partir de diferentes pontos de vista, não pense que a história aqui não é linear. A gente tem uma narrativa que não fica voltando constantemente no passado. Claro, um ou outro evento é importante no passado, então a gente ganha aí um antecedente do Nick. Porém, no geral, a história sabe avançar. E é incrível acompanhar a histeria coletiva que surge em torno do caso do Nick. A mídia aqui nessa série é nojenta, gente. Tenta extrair até a última gotinha de energia que resta na família do Nick. Algumas resoluções aí surgem rapidamente na série, não é preciso esperar muito tempo, viu? Porém, a todo instante a produção tenta enganar quem assiste, viu? O tempo inteiro eu fiquei criando teorias sobre quem realmente aí era o sequestrador do Nick. E se o Nick realmente era culpado ou não. É aquele tipo de minissérie que faz você ficar teorizando, sabe? E olha, pessoal, no final dessa história, temos uma reviravolta totalmente inesperada, viu? Gente, que plot twist, hein? Gente do céu! Honestamente, eu não curti tanto aí essa reviravolta, porque eu acho que não convence tanto assim, sabe? No entanto, é interessante. E no final, é ame ou odeie o desfecho da história. Mas, ao menos uma coisa você pode ter certeza. Por ser uma minissérie, o final dessa história é super redondinho. Ah, e uma curiosidade totalmente em off desse vídeo aqui. No meu canal, eu falei bastante por um tempo aí de Snowpierce, Expresso do Amanhã. E muita gente vivia me questionando, cadê o Miles e Miles na série, gente? Pois bem, o Miles e Miles tá aqui, ó, nessa produção. Talvez seja até por isso que ele não atuou tanto aí na segunda temporada de Snowpierce. Se você ainda não assistiu Clickbait e pretende assistir, eu recomendo você pausar esse vídeo e depois você volta e finaliza ele. Sabe por quê? Agora, eu comento o final dessa história. E se caso você não vá conferir a segunda parte do vídeo, não esquece. Deixa o like, você já chegou até aqui. Não esquece, amigo. Ou amiga. E também, se você gostou da proposta do meu canal, já sabe, eu te convido a se inscrever e fazer parte da nossa comunidade. Sem mais delongas, vamos para esse final porque, gente, que final, né? Bem, já quero começar a segunda parte do vídeo comentando com vocês que, olha, gente, eu não proivi essa reviravolta em nenhum momento. Desde o princípio, eu senti que a minissérie tava tentando fazer a gente achar culpados facilmente na história. E é óbvio que a gente fica teorizando o tempo inteiro, né? Pelo menos eu teorizei, pensei em diferentes possibilidades. Olha, gente, chegou um momento que eu achava que a esposa tinha matado ele, depois o amante da esposa, depois eu falei, não, é o Simon, o Simon, esse carinha aí, ó, atrás de vingança foi o Simon. Não, pera, foi o Matthew, foi o Matthew, foi o Matthew, não, pera, foi o filho do cara? Gente, mas jamais, 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 jamais eu iria esperar que fosse um casal de idosos que nem sequer ganharam alguma relevância significativa na série. Gente, essa senhorinha aí chorou tanto pela morte do Nick, jamais ia passar pela minha cabeça. Jamais. 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 Bem, mas o que realmente aconteceu nessa história? Bem, para entendê-la, vamos ter que voltar um pouquinho atrás, quando o Nick ingressou na universidade em que ele ficou trabalhando por uns anos. A Dawn era uma senhorinha fofa que trabalhava na universidade e ajudou ele no primeiro dia de trabalho dele. Bem, aparentemente, o Nick não tem muita paciência aí com tecnologia e a senhorinha, em contrapartida, manjava bastante do sistema da universidade. Então, ela vai e ajuda o Nick a fazer os logins dele, né? E, nesse favor que ela tá fazendo pro Nick, ele acaba autorizando ela a sincronizar o celular dele com o computador do trabalho. Bem, como a Dawn cria o login do Nick, ele fala uma senha pra ela. E, gente, o Nick não é muito inteligente, aparentemente, com redes sociais, né? Com segurança, né? No mundo virtual. E ele passa a única senha que o sujeito usa na vida para a senhorinha. Enquanto a senhorinha, a Dawn, tava fazendo esse favor para o Nick, ela acaba acidentalmente vendo algumas mensagens no celular dele. O Nick já entrou, sim, um dia em sites de namoro, sabe, gente? E a Dawn dá uma espiadinha e fica... Hum, interessante. O que é isso? Ai, não é da minha conta. Bem, inicialmente, a Dawn até que respeitou a privacidade do Nick. Só que, depois, ela chegou em casa, né? E a vida dela, aparentemente, é um pouco pacata, solitária. E ela decide entrar no site de namoro utilizando o login do Nick. E como ela já tinha a senha dele, né? A senha que o bonito usa para todas as coisas da vida, rapidamente, ela consegue ingressar no perfil dele. E, bem, a senhorinha, aparentemente, não tem muito o que fazer da vida. E ela decide, gente, dar continuidade às conversas que o Nick tinha com outras mulheres. Ela decide ir criando outros perfis para o Nick, se passando por ele, né? Já que ela tinha acesso às fotos dele. E assim, gente, ela vai iniciando relacionamentos amorosos com mulheres, se passando pelo Nick. Catfish, versão 2021. Isso aí, né, gente? E, com isso, a senhorinha vai criando uma obsessão aí por se passar pelo Nick. E a obsessão dela vai tão longe que ela começa a compartilhar informações da vida pessoal do Nick para essas mulheres online, gente. Só que, como ela consegue essas informações? Por meio do próprio Nick, já que ele confia demais nessa senhorinha e ele fica desabafando com ela. É aquela famosa história, cuidado com quem você desabafa, né, gente? E essa mulher tem a pachorra ainda, gente, de ficar editando algumas fotos do Nick para compartilhar com essas mulheres. Um belo dia, o castelinho de areia aí que a Dawn estava criando na internet dá ruim, gente, porque o esposo dela descobre as aventuras online dela. E aí, gente, dá ruim, dá ruim. E ela decide romper com a irmã do Simon em um ato de desespero. E essa mulher que já tinha uma certa tendência a ter uma certa dificuldade social, ela tinha alguns problemas pessoais também. E acaba que ela decide tirar a própria vida como consequência disso. E o resultado é que o irmão dela, o Simon, fica enfurecido e quer vingança contra o homem que, né, mexeu com a irmã dele. E já que a Dawn não somente utilizava a identidade do Nick, mas também compartilhava informações pessoais sobre ele, rapidamente o Simon consegue encontrar o Nick e descobrir quem é ele. E assim, ele sequestra o colega da Dawn e tenta fazê-lo sofrer da mesma forma que a irmã dele sofreu um dia. E com isso, ele inicia essa contagem de visualizações. Porque ele sabe que no fim do dia, o Nick só está esperando a morte dele. Porém, no exato momento que bate 5 milhões de visualizações, o Nick consegue fugir, gente. E o Simon até alcança ele. Porém, no fim, ele deixa o Nick ir embora porque ele não quer matar o cara de fato. E ele também tem dúvidas se realmente o Nick fez tudo aquilo. E o Nick, que aparentemente não é tão tapado assim como a Dawn pensou, logo saca que era ela a pessoa por trás desses sites de namoro aí, gente. E ele vai te dar satisfação. Dá ruim pra ele porque o esposo da mulher acaba matando ele. E, obviamente, depois do sequestro e da morte do Nick, a Dawn parou com as mensagens em sites de namoro e tentou destruir todos os vestígios, todos os sinais que um dia ela esteve por trás desses relacionamentos online. Mas o estrago, gente, foi grande. E mesmo sem saber, ela acabou deixando um ou outro rastro online aí que poderia levá-la à identificação. Bem, e agora eu acho importante fazer um pequeno parênteses aqui e esclarecer algumas coisas pra vocês. A Emma jamais, nunca encontrou o Nick de fato. Ou o Danny, como ela conhecia ele. Na verdade, ela apenas trocou mensagens com o Danny barra Nick e ela chegou até a conversar por ligação, porém, ela conversava com a Dawn, enquanto a mulher modificava a própria voz. O Matt realmente chegou a divulgar fotos sensuais de uma ex-jogadora do time de vôlei. Porém, pessoal, a Dawn era muito espertinha. Ela percebeu que o Matt tinha rabo amarrado e ela implanta aí essas fotos pessoais do Nick no PC do Matt numa tentativa de tirar a culpa de cima dela e empurrar a culpa pro Matt. E reparem que a Pia só consegue acessar o PC do Matt justamente por conta da Dawn, porque ela coloca a senha no PC do cara. E bem, como que a gente foi unindo as pontas soltas aí? Por meio daquela amiga virtual, barra namoradinha virtual, do Ethan. Ela consegue informações necessárias sobre a localização do impostor no site de relacionamentos. Ela manda essas informações para o Ethan, porém, o Kai vê antes. E aí, gente, o menininho decide ir atrás, né, do impostor do pai dele. Daí em diante, gente, o final é super aprestado e é uma série de atropelamentos aí que a gente tem na narrativa. O Kai vai para a casa dos idosos e acaba sendo tapeado por eles e os idosos conseguem levá-lo para um local mais distante porque pretendem matá-lo. Afinal, assim teria uma testemunha a menos da falsidade ideológica da Dawn e também da morte do Nick por meio das mãos do esposo dela. E por fim, acaba que rapidamente a senhorinha é presa e o marido dela acaba levando um tiro da polícia. Já que a família do Nick conseguiu informar a polícia e avisá-los a tempo de salvarem a vida do Kai. E por fim, a gente vê que está rolando uma cerimônia para o Nick que provavelmente é o velório oficial dele e eu acredito pelo menos que a imagem dele deve ter sido alterada, deve ter sido revista aí diante da sociedade porque afinal, ele não era um monstro que todo mundo acreditava que ele era e sim aquela senhorinha e o marido dela. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre o final, pode deixar aqui nos comentários. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!